Muito bom dia a todos, eu me chamo Gustavo Oliveira, sou do Gusto e do Conecta. Vamos fazer esse voo que é um dia de verão. Tô aqui, olha, nesse restaurante Bartrela Tropical. Quiser vir, venha pra cá comer um pesto, tomar seu refrigerante, tomar sua cerveja. Venha-se embora. Adeus? Vamos lá, isso. A gente tá aqui, olha, na praia do Manguinho. É uma praia muito linda. Hoje tá aquele dia de verão, nota 10. Mas vamos curtir, vamos curtir esse voo, vamos embora. Tem uns arrecifes aqui, que eu vou mostrar agora. Muito lindo, muito massa. Tranquilo pra pessoa tomar um banho, se divertir com a família. Olha pra aí, olha essa paisagem, gente. Levantar um pouquinho o gimbal. Vamos até ali embaixo, bora? Vamos ver. É, senhores. Isso aqui é um paraíso. O que precisa é ser organizado, ser mais bem cuidado. E veja só, estamos no inverno, mas parece verão. Isso é magnífico, é ou não? É magnífico. Onde vocês estão vendo, lá embaixo, é o Manguinho, de fato, né? Olha pra isso, que coisa linda. Vamos até lá embaixo, bora? Vamos ver. Olha pra isso, que maravilha. Lembrando, eu tô voando aqui, olha, com o Mini SE. Vale muito a pena. Olha pra isso, que coisa magnífica. É 10, né, gente? E eu sou privilegiado em morar aqui, senhores. E também mergulha aqui onde vocês estão vendo. Deixa eu dar uma voltinha aqui agora. Olha pra isso. Eita, coisa linda. Vamos voltar? Vamos voltar pro cima dos arrecifes? Vamos lá? Chegou pra cima dos arrecifes, pra gente ir fazendo esse voo, mesmo por cima dos arrecifes. Esse arrecifo se estende até a praia de Gaibu, né? Vamos lá, botar pra cima dos arrecifes. Olha que coisa linda. Vou dar um... Vou botar agora um pouco pra baixo, pra vocês verem. Águas mornas, águas cristalinas. Vocês podem ver, olha pra isso. É mesmo bonito, né? Vamos embora. É lindo isso aqui, é muito lindo. Lá embaixo, onde eu vou mostrar agora, é a praia de Gaibu, né? Olha aí. Praia de Gaibu. Isso é magnífico demais. Um local, olha, tranquilo. Pra as famílias virem passear, se divertir. É 10. Às vezes não dá nem pra comentar. Tão bonito que é. Tão bonito que é. Deixa eu aqui alinhar agora. Pra fazer esse take de lado. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Eu tô aqui, olha. Aqui do seu lado direito. Vão ter esses guarda-sóis azuis. Para mesmo de frente aqui. Eu vou chegar até aqui. Vou dar um rasante aqui na praia, na beira da praia. Baixar mais ele um pouco. É lindo, é lindo. Isso aqui é muito bonito. E gostoso de tá aqui, viu? As famílias, como vocês podem ver, ó. Tudo se divertindo, né? É muito longe. Olha pra isso. Olha pra isso. Pessoal, chegando da praia. É lindo demais. É lindo demais. Lembrando, eu tô aqui no bar do trailer. Tropical. Curta esse vídeo, gente. Compartilha. Deixa lá teu like. Aí, ó. Tá as piscinas naturais. Daqui da praia do Manguinho. É lindo demais. Então é isso, senhores Se gostou, a gente está situado aqui Na Praia do Manguinho Cabo Santo Agostinho Quem está falando é Gustavo Oliveira O canal Puxo do Conecto Deus, até mais O canal Puxo do Conecto Puxo do Conecto